Música Olá internauta, veja o que foi notícia na tela da Band Triângulo nesta quinta-feira. Vazamento de ácido causado por um acidente com uma carreta na BR-262 a 30 metros do rio Araguari. Prefeitura de Uberlândia elabora recurso para o IBGE contra os dados divulgados pelo Censo 2010. O município garante que a cidade é 50% maior do que os números oficiais. Surto de catapora, casos da doença quase triplicam e uma morte está sendo investigada. No mercado, já falta vacina. E ainda, estradas cheias, vendas de caminhões cresceram 50% em relação ao ano passado. E eu te espero de segunda a sexta, às 15h para as 7h da noite, no Band Cidade. Até lá. Música